Alô amigos, bom dia, bom dia, bom dia, estamos chegando pela nossa TV Cidade Verde Juína Canal 10 e 10.1 Digital, também a partir de agora com transmissão pelas páginas do Youtube, Facebook e TV Juína, o programa líder de audiência no horário segundo todos os institutos de pesquisa, programa Juína Urgente, sejam todos bem-vindos gente, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua preferência, a partir de agora eu faço o que eu gosto que é estar ao seu lado e na sua companhia com o nosso jornalismo Realidade, o programa Juína Urgente, ao vivo pela nossa TV Cidade Verde Juína Canal 10, olha só que mensagem de Deus eu tenho no início do programa, que legal, hein gente, que programação especial, as crianças e as famílias agradecem. Foi bom demais estar ao seu lado e na sua companhia, espero ter contribuído para que a sua quinta-feira fosse repleta de informações. Continue ligado na TV Cidade Verde, na sequência tem a nossa programação estadual. Para você que me acompanhou pela TV Cidade Verde, canal 10 ou 10.1 e até o presente momento, através do YouTube e Facebook, meu muito obrigado. As pessoas ficam após o horário local acompanhando a nossa programação também pelo Facebook e pelo YouTube. Que Deus ilumine a todos, uma excelente, excelente quinta-feira e até sexta-feira com mais um programa Juína Urgente. Até lá.